Oi galera que assistiu o meu canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês de compras e as compras que eu vim trazer pra vocês aqui hoje são compras pra minha casa, tá? É, vamos lá, eu tô tentando dar uma organizada na minha cozinha, colocando umas cores assim, pastéis, umas cores assim mais, não sei dizer, mas assim, o tom de cor que eu escolhi foi um tom de verde marinho, eu não sei se se chama verde, não, se chama verde, ai, eu esqueci, acho que é azulciano que se fala, vou mostrar pra vocês, aí eu coloco essa coluna aqui em cima e tem mais uma coisa ali que eu esqueci de pegar, vou pegar agora, e a Cecília já tá aqui dando spoiler do próximo vídeo de compras, que vai ser comprinha de autocuidado, então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter logo inserido depois desse vídeo, ou, não talvez depois desse vídeo, mas nesse canal vai ter um vídeo de compras de autocuidado, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa seu like e fica antenado pra não perder o próximo vídeo. É, a Cecília tá falando. Essa cor, essa cor aqui que eu tô tentando pôr na minha cozinha, na minha cozinha, tipo, no geral, e pra todos os meus produtinhos. Aqui, logo em seguida, logo no início, né, na verdade, eu tenho esse escorredor de arroz, né, eu comprei ele por 5 reais, ele é dessa marca aqui, ó, e eu achei ele bem bonitinho, pequenininho, eu tava precisando muito, porque eu tenho um aqui que tá numa cor muito, 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 muito fodre, eu vou até mostrar pra vocês depois, e eu tava precisando de verdade. Aí eu já adquiri o meu, e eu tô, inclusive, fazendo esse vídeo porque eu já quero usar, tá? Então, eu tenho que, acho que tem uns 5, uma semana, mais ou menos, que eu comprei, e aí eu deixei pra juntar tudo que eu tinha pra comprar, pra poder gravar um vídeo só pra vocês, tá bom? uma coisa que eu precisava muito, 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 porque eu amo fazer aqui em casa, nunca tem onde pôr, e eu precisava tomar uma providência sobre qual cor eu queria, porque eu não queria qualquer cor, e eu peguei na cor da minha decoração de cozinha. Gostei, ela é bem grandona, não é pequenininha, então, precisava muito pra minha cozinha, que eu adoro fazer bolo, gente, e sempre quando eu faço, não tem aonde pôr, aí o que que eu faço? Eu ponho dentro de uma forma maior e cubro ela toda de recheio, e logo em seguida eu ponho um prato por cima pra tampar. E é isso, essa é a nossa bolinha improvisada. E aí, agora eu comprei essa, essa aqui eu peguei 19 reais, achei um pouquinho cara, mas tá bom, né? Pra quem quer, tem que comprar, não importa o preço. Então, é isso. E ela é de plástico, ela não é acrílica, a vida não é nada, eu preferi essa, porque assim, aqui em casa não tem risco de quebrar, porque aqui em casa tudo quebra muito rápido, muito rápido, não sei na casa de vocês, mas aqui, nossa, quando você vai procurar, já quebrou. Peguei esses potinhos aqui, ó, pra gente tomar sopa, tomar sorvete, sobremesas, essas coisas. Esse aqui, querendo brincar. Eu não sei qual é o nome desse material, deixa eu ver se fala aqui. Não, não fala. Não fala o nome desse material. Aqui tá dizendo, ó, composição 70% de bambu, e 30% de melamina. Não sei, nunca ouvi falar. Ó, ele faz esse barulhinho, e ele é muito bonitinho, na cor que eu queria, então, ele é, paguei 4,50 nele, paguei 4, por enquanto, talvez mais trocete eu pegue mais. E, eu entrei numa loja, e tava de 100 reais, desse mesmo tamanho, só que o material, ele não era assim fosco, porque esse aqui, o material dele, ele é um pouquinho fosco. O material do que tinha lá na outra loja que eu entrei, ele era brilhante, mas era assim também. E, aí eu, fiquei na fila horas, a fila tava muito grande, a fila tava muito grande mesmo, aí fiquei horas na fila, tentando, pagar pra mim, poder vir embora, e demorou muito eu desistir, botei lá no lugar, e, saí. Quando eu cheguei mais na frente, eu olhei outra loja, que no caso, a mesma loja que eu comprei, essas outras coisas, armadilhas permanentes, tem aqui na, na cidade de Comor, que é em São Paulo, eu não sei se em outros estados tem, mas aqui, eu sei que na região de São Paulo inteira tem. E, aí, eu achei de 4,50, e eu gostei, aí peguei 4, por enquanto. E, lá onde eu peguei, tinha, na primeira vez, tinha dessa cor, tinha rosa e tinha amarelo, eu ia pegar o rosa, eu ia pegar o rosa e essa cor. Peguei também, que eu precisava muito aqui pra casa, copo de plástico, não é da mesma cor, ó, mas é uma cor, assim, mais clean, uma cor pastel, né, como eu disse pra vocês, eu quero cores de pastéis. E aí, eu peguei, esse daqui são, é um kit de 4 copos, por, eu peguei 3,50, e ele não é tão pequeno, nem é tão grande, gente. Aí, eu gostei, o material dele não é ruim, ele é ótimo, e é bonitinho, né, o detalhe dele, o design. E, eu comprei mais um, triturador. Gente, eu sou apaixonada por isso, não consigo ficar sem isso aqui em casa. Eu tenho um processador, junto com liquidificador, né, que eu já gravei vídeo aqui no canal pra vocês. só que, isso aqui facilita muito mais, você não tem que ficar ligando a energia, pra poder usar e tal, não suja muito, não faz bagunça. E aí, eu já tive dois desse, esse aqui é o meu terceiro. Eu tive um, um azul bem clarinho, e depois eu comprei um azul escuro. Aí, o meu azul escuro quebrou, nessa semana. É, e aí, eu não consigo ficar sem, como eu falei pra vocês. aí, eu peguei, meu esposo tentou arrumar, ele não conseguiu, como ele não conseguiu, eu falei, então, deixa quieto, não dá pra arrumar, não dá, deixa, amanhã eu passo na loja e pego outro. E é baratinho, gente, eu paguei, simplesmente, R$12,90. Vocês viram que eu tenho que ir usando no áudio, pra dar bagunça. E, pra minha sorte, eu peguei a caixinha vermelha, e era a última que tinha dessa marca. Essa marca é o nome. Peguei a caixinha, na hora que eu olhei a caixinha, eu olho logo aqui, ó, que tem as cores que a gente precisa. E, não sei o que aconteceu, o mundo estava conspirando a meu favor nesse dia. Por sorte minha, a última dessa marca, era na cor que eu queria. E fiquei muito feliz, falei, nossa, eu não vou nem pensar duas vezes, só peguei, coloquei no carrinho e vim embora. eu peguei assim, ele tem três lágrimas, e eu estou simplesmente apaixonada por essa cor. E aí, ó, muito bom, já estou desde o praudar, esse filho olhando. Esse kit aqui, que eu comprei, o primeiro kit que eu comprei, na cor que eu queria, na minha cozinha, foi este. e, é, eu estava namorando esse kit há muito, muito tempo, na Shopee, comprei na Shopee, tá gente? E ele era 230 reais. E aí, eu achava muito caro, não tinha condições de comprar. E aí, eu ficava, deixei ele no meu carrinho, muito tempo, mas sempre quando tem aquelas promoções, que fica baixando o preço, a Shopee manda notificação pra gente, né, notificando, pra gente poder comprar. Aí, eu olhava, vai, tá caro, baixa a rapa 180, aí eu tá caro. 130, ou, 160 tá caro. Aí, uma vez, você tá 130, eu achei barato. Eu falei, vou dar uma segurada, se baixar mais, aí eu esqueço tudo e compro. Mas, se não baixar e continuar nesse preço, 130, aí eu compro também. Aí, eu dei uma segurada, e baixou para 109 reais. Gente, eu corri, comprei o meu na hora, na hora, na hora que baixou o preço. E aí, gente, esse aqui é um jogo de conchas de silicone. Muita blogueira, isso. Ficou namorando os vídeos no TikTok das blogueiras que fazem comida e tem esse kit na cozinha. E aí, eu tomei um susto quando eu comprei o meu, porque eu pedi na cor, né, que eu falei pra vocês, que é a minha cor de cozinha. E quando chegou a embalagem, veio marcado esse verde aqui. Eu falei, oxi, mas não essa que eu queria, era essa. mas aí, quando eu abri a embalagem, tava por certinho. Só erraram na hora de marcar mesmo. Tem que ser tímido. Eu já tô doido pra usar também, só que eu deixei o pai juntar pra poder gravar esse vídeo pra vocês, então vocês me valorizem. Ó, ele tem esse... Esse negócio aqui de um bambu, e aqui, ele é bem resistente nessa parte de silicone, ó. Eu gostei muito, muito mesmo. Vamos colaborar aí. E eu gostei muito, muito mesmo. Aí, ele tem esse negócio de bambu aqui, ó. Muito bonito essa parte de bambu, parece que ela tem, é... Eu não sei explicar, mas ele tem um brilhinho assim, ó, que não é igual aquelas conchas de madeira que a gente compra. Parece verniz, e esse verniz. E aí, é bem resistente, ó. E aí, é bem resistente, ó. Gostei muito, bem maciozinho. E é lindo, né, gente? Sem contar que é muito lindo. Olha aqui meu kit. Tá aqui segurando pra vocês verem. Aí, ó, gente, veio esse aqui. Essa espátula que eu acredito que ela... não seja pra... Pra ovo, hambúrguer, essas coisas. Não sei. Essa aqui também, ó, é a mesma dessa, só que essa tem furinhos. E essa, ó. Aí, ó. Vocês veem que ela é de resistente, ó. Ó. Tá apertando força aqui. Aqui, pra vocês serem, se destreve, que a gente tá balanceira. Aí, ó, tem essa. Bem bonitinha. Vai parecer uma, uma pazinha, né? Eu acho que ela deve ser de arroz. Bem bonitinha também. E veio essa conchinha pra feijão. Pra feijão e, acho que pra, cozidos, né? Tudo que você for fazer, tiver caldo. Sopa também. Bem bonita. Veio mais uma concha, só que com furinhos, ó. Eu acho que essa aqui também deve ser pra arroz ou pra macarrão. Veio essa espátula. Eu tenho até uma parecida com essa, só que ela é toda trabalhada no silicone. Da mesma cor. E tem essa concha aqui também, que é menor, né? A profundidade dela é menor do que a outra. Olha, assim. E aí, já tá acabando aqui as coisas. Veio esse pincelzinho. Eu tenho um desse, se vocês nunca usaram um desse ou não sabem pra que é, gente, isso aqui é pra untar forma de bulho. Até pra você pincelar por cima do pão quando você for passar o ovo, sabe? Quando você vai fazer um pãozinho doce. E aí, ele é muito bom, ó. Tem esse siliconezinho. Ajuda bastante. Melhor do que você ficar sujando tua mão pra passar. E aí, eu já tinha um desse azul. Eu dei pra minha tia. E... Porque eu tinha comprado esse, né? E aí, não tinha necessidade de ter dois. Eu dei um pra ela. E aí, ó. Ele é muito bom. Aí veio um fuê de silicone. Também. Ele não é muito resistente, não, mas é muito bom. E veio esse pegador. E por último, esse baldinho. Tem até furinhos, ó. Já quando você lavar seus itens, se tiver com água, você pôr aqui e já vai escorrer. Deixar na pia, né? Muito bom. Adorei. Ele é grande. Muito bonita. Só que lhe indico pra vocês comprarem. E aí, deixa eu guardar aqui pra gente ir pros próximos itens. Nessa cor também, por último, acho que não é por último. Por último, nessa cor, eu comprei essas bandeijinhas. Só que não é pra minha cozinha, tá? Comprei pra mim organizar os meus produtos e eu tô sem os móveis do banheiro que eu colocava nos produtos de autocuidado e aí eu precisei comprar pra poder organizar aqui no meu quarto porque tá tudo bagunçado aqui na cômoda da Cecília. Aí eu vou organizar e eu achei muito baratinho e ela é grande, ela não é pequena. Eu paguei apenas R$10,90 em uma, aí eu comprei duas. A outra já tô comprando. Aí ela é assim, ó. E tinha lá também um modelo deste mesmo modelo, só que tinha mais uma bandeja aqui, um aqui e outro aqui dentro, por dentro. E aí as três ficavam R$30,00. As três não, no caso quatro, né, que vem duas aqui de comprido e uma só deitada aqui. Compensava bastante, só que como ele precisava de uma mais escassosa, aí peguei só essa. Peguei duas. Vamos para o próximo. E aí, gente, eu comprei também, deixa eu tirar aqui um plástico, uma balança, porque, como vocês sabem, como eu virei ser confeiteira, né, eu comprei essa balança porque eu preciso muito para não errar, né, com as quantidades. as coisas hoje em dia estão muito caras, então é bom a gente fazer tudo o padrão certinho para a gente não sair perdendo. Eu fiz uma, agora na semana Santa, eu fiz um cardápio de Páscoa, primeira vez para ter experiência e fiz bastante ovos de Páscoa, graças a Deus eu tive muitas encomendas e eu tentei usar a balança da minha tia, só que eu não consegui. A balança dela é muito diferente, muito antiga e eu não sabia usar. E aí eu fiz tudo fora de padrão, eu sei que eu botei bastante recheio em uns, outros pouco, um pouco e aí isso não ajudou muito, mas agora eu vou começar a trabalhar agora sobre profissionalismo, né. E aí eu comprei, eu achei super barato também, paguei 15 reais apenas, 15 reais apenas, se eu soubesse que pague 15 reais na Páscoa, eu tinha corrido lá e comprado na loja, só que eu não sabe, fazia noção, não achava que era uns 50 reais mais ou menos e aí nem me importei de correr pra comprar. Aí fui lá agora essa semana comprar umas coisinhas de casa e achei, achei muito barato. Não sei se viu que tem aqui, né, não brincar, Cacá. eu ainda não coloquei pilha nela pra testar, porém eu tenho uma notinha guardada e aí qualquer coisa eu posso ir lá trocar com a notinha. como por aí também eu vou pegar aqui esses dois potinhos pra minha cozinha escolhi preto e branco mesmo porque vai ficar da engormagem, né, não vai ficar visível. Latinha daquela cor ali que eu queria azulciano, eu acho que é assim que fala. Só que eu achei muito mais bonito o branco e o preto. Aí eu peguei um pra café e um pra açúcar somente porque eu gosto muito dessas coisas assim pra minha cozinha e é isso, gente. Só pra me colocar café e açúcar mesmo aí eu preciso organizar o meu armário. Vou até fazer um vídeo exclusivo com vocês também. Se inscreve no canal se não é inscrito. Arruma no meu armário e que tal as outras eu preciso arrumar e aí eu vou organizar com vocês usando meus produtinhos novos. E aí eu achei esse espremedor de batata aqui eu não queria desse eu precisava muito esse espremedor de batata só que eu achei esse daqui aí eu comprei esse aqui mesmo. Não achei o que eu queria que no caso era aquele de silicone que você põe em cima da batata e espreme tipo uma concha assim igual aqui esse dia tá segurando. Não encontrei aí comprei esse mesmo. Nesse daqui eu paguei R$5,50 e eu já utilizei um desse então eu já tive a experiência mais ou menos então eu sei que é bom também. Vale super pra pena. Eu comprei também esse negócio aqui ó na cor preta pra pôr os meus rolos de papel toalha que eu uso muito, 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 muito e dá muito trabalho porque eu tenho que deixar guardado no armário aí na hora que eu tô precisando uma na correria eu tenho que correr pra pegar justamente porque eu não tenho um lugar pra pôr essa cilha de olho e aí nele eu achei muito baritinho eu paguei apenas R$14,90 eu já até tirei a etiqueta olha o modelo dele aqui ó não vai focar pra vocês verem mas eu achei barato deixa eu dar aqui pra vocês me assegurar R$14,90 e ele é da marca Arty linha Black eu gostei gente precisava muito de coisinha assim pra me fazer e aí por último nessa loja eu peguei dois suplá meu sonho ter suplá procurei em tanto lugar suplá gente não achei não achei aí nesse dia eu achei aqui esses dois aí peguei dois por enquanto só vem esse kit assim né de dois e os dois foram R$11 não foi exatamente R$11 foi R$11,99 aí eu peguei dois logo em em breve eu vou poder procurar mais uns mais bonitinhos eu quero aqueles redondos também e aí eu vou ver se eu encontro aqui pra casa o material dele não é ruim ó gostei aí por enquanto já temos dois suplá e também eu não achei na cor daquelas coisas lá mas eu achei esse aqui que parece ser um cinza meio azul escuro aí eu gostei peguei e aí tá faltando três coisas ainda pra mostrar pra vocês vou pegar errada muitas coisas ainda peguei ali as coisas que eu tinha pra mostrar pra vocês e ó vou começar a mostrar nesses potinhos que eu tinha até esquecido que eu tinha por causa deles é que eles estavam guardados e eles são assim bem bonitinhos gente ó eles tem esses detalhes aqui parece uma casquinha de sorvete sabe aquelas casquinhas que assim eu não sei como que fala mas elas são muito bonitinhas e a marca dela é a mesma marca daquele meu escolhedor de macarrão e aí eu peguei na mesma cor peguei quatro somente por enquanto em breve eu vou pegar mais mas talvez eu pegue de outras cores e aí serve pra fazer receita pra tomar sabonês essas coisas não sei se já vai dar um escolher pra vocês aqui eu peguei mais de potinhos também peguei esse aqui ó tá dizendo que ele é uma saladeira de crescão ele é acrílico ó não é tão grande nem tão pequenininho ó ele cabe até aqui dentro e aí nesse daqui eu peguei apenas dois reais foi dois reais aí eu peguei logo seis foi peguei seis ó até com plástico aí peguei seis esse eu achei muito bonitinho assim brilhante né e é da mesma marca também gente dessa mesma marca aqui deixa eu ver se eu consigo ler pra vocês que tá bem transparente aqui ercaplast se vocês já ouviram falar nessa marca deixa aqui qual a experiência de vocês aí eu peguei esse potinho rosa pra Cecília ele é assim dividido em três potes aí tá até com esse negocinho aqui ainda que a gente nunca usou ele é um dosador de leite em pó então no caso quando eu for sair é só eu pôr a quantidade de leite aqui que ela precisa e levar a mamadeira separada ou até com água mesmo pra poder fazer o leitinho dela gostei precisava pra poder quando a gente sair né já lá preparada e eu tava querendo muito uma leiteira antiaderente eu achei essa muito pequenininha mas eu comprei assim mesmo porque tava 25 reais essa daqui achei caro ainda mas comprei e ela é assim ó o material dela é muito bom gostei e uma maiorzinha do que ela que eu acho que deve ser o tamanho padrão tava de 42 reais eu achei caro aí peguei só essa talvez mais preferente se eu tiver condições eu pego uma maior mas por enquanto peguei essa aqui mesmo e de decoração pra minha casa pra minha cozinha também peguei essa tábua de decoração ela tá dizendo que ela é uma tábua de fios não sei se eu vou usar ela pra fios eu quero usar ela em decoração na minha cozinha e aí eu paguei 25 reais mas eu achei caro porque logo uns dias depois eu achei em outra loja de vários tamanhos de 15 a maior era 15 reais e aí tinha de 13 de 12 de 10 reais e aí eu peguei essa aqui enorme eu queria pra pôr no meu fogão que eu acho muito bonitinho certo como eu tenho agora o meu fogão com o que todo fica bem bonitinho arrumado com essa talvinha e aí antes de eu encontrar essa eu encontrei uma na lojinha de chinês de japonês essas coisas essa daqui de abacaxi é uma talvinha também ó ela é bem fininha já até tirei o plástico dela que eu já tava usando no meu fogão inclusive vocês já devem ter visto algum vídeo aí que tem ela e ela é assim ó bem bonitinha tá até sujinha gente ela é um marronzinho assim mais escurinho vermelho meio vermelhado eu paguei 11 reais nela na loja de japoneses entrei lá só pra dar uma olhada mesmo sabe que a gente sempre curioso fala eu vou só dar uma olhada quando eu bati o olho falei nossa eu preciso de um desse aí eu fui lá e peguei comprei e acho que foi isso gente acho que é isso agora na minha cozinha eu tô precisando comprar colheres porque a cada dia passa dias e mais dias e minhas colheres parece que evaporam e aí eu tô precisando muito de colheres colher, gafas essas coisas talheres melhor dizendo e aí eu vou comprar vou comprar mais coisas também pra minha cozinha e conforme eu for comprando eu vou mostrando pra vocês também tá bom e aí eu não sei se vocês não, acho que nunca postei pra vocês eu mudei a minha cozinha de lugar eu dei uma mudadinha ali nas coisas e aí eu vou gravar um vídeo daqui uns dias pra vocês verem como que tá e organizando essas coisas tá bom então é isso gente vou terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e deixem seu like seus comentários se inscreve no canal por favor pra ajudar essa amiga aqui que veio aqui dias depois de ter comprado as coisas só comprando coisa e guardando pra poder gravar um vídeo sozinho pra vocês tá bom então fiquem com Deus até mais a Cecília tá aqui fazendo arte eu morro de medo dela bater isso na cabeça espero que vocês tenham gostado é isso até o próximo vídeo beijo tchau gente tchau 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 Tchau, tchau.